E aí, piazada, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre criptomoedas. Então, criptomoedas é um assunto aí que gera muito interesse na galera. Com certeza dá pra fazer um curso só sobre cripto, dá pra falar só sobre esse mercado. Assim como eu falei que opções é um mundo à parte, criptomoedas é um mundo à parte também. Então, vamos lá. Deixa eu morder uma tic-tac que eu tô na boca. Pronto. Então, criptomoedas. O Bitcoin surgiu lá aos seus 10, 12 anos atrás. Você ganhava Bitcoins por se inscrever em sites. Você ganhava Bitcoins em várias coisas. Um cara lá pagou 50 mil Bitcoins em duas pizzas, uma coisa assim. E hoje, cada Bitcoin tá valendo aí 120, 150, já chegou a valer 200 mil reais um Bitcoin. Então, pense o cara que pagou 50 mil em uma pizza, né? Foi um fato absurdo. Eu não lembro se era uma ou duas pizzas, mas foi a primeira transação em Bitcoin do mundo. Ele transferiu pra uma pizzaria. O cara recebeu. Não sei o que esse cara fez com os Bitcoins. Mas eu queria que quando eu entrei no mundo de TI há 10, 12 anos atrás, que o Bitcoin era menos de um dólar. Que eu mesmo tivesse comprado Bitcoins em vez de comprar outras coisas. Eu podia estar milionário agora. Mas, não sei quando você tá vendo esse curso, mas o mercado de Bitcoin está em beer market, né? É um mercado que tá pra baixo, que tá parado. E eu tô aproveitando alguns aplicativos que ainda dão criptomoeda. O que eu uso é o CryptoSense. Tem uns joguinhos, tem umas formas de responder pesquisa e tudo mais. E eles te remuneram com moedas lá na Coinbase e você ganha essas moedinhas. Basicamente, do mesmo jeito que você precisa de uma corretora de valores pra comprar ações, você precisa de uma corretora de criptoativos pra comprar criptoativos, para comprar criptomoedas. A mesma coisa, não estou sendo patrocinado, mas qual eu uso, qual eu acho legal e qual eu recomendo. Eu uso hoje a Coinbase. Eu acho uma corretora de criptos bem legal. Eles atendem a minha necessidade. Eu posso comprar e vender meus ativos, fazer trade, enviar pra amigos. Eu posso fazer várias coisas ali dentro da Coinbase. Então, criptomoeda que eu comprei, que eu investi dinheiro atualmente, foi a Ethereum. Eu tenho uns 600, 700 reais em Ethereum. Da 0, alguma coisa de Ethereum. Um Ethereum está valendo uns 8, 9 mil reais atualmente. Eu estou falando valores de hoje. Eu não sei se no futuro dobrou, triplicou, eu estou feliz. Se no futuro caiu, eu estou triste. Então, vocês que vão ter que me dizer isso. Pessoas do futuro que estão assistindo esse vídeo. Ao mesmo tempo, eu fiz algumas apostas. Eu juntei um milhão de Shiba Inu. Eu juntei um Atom, um Cosmos. Eu estou juntando Dogecoin no momento. Eu quero chegar a umas 100 Dogecoins. Então, eu estou aportando dinheiro mesmo em Ethereum. Sempre que sobra um troquinho do pão, o que é um troquinho do pão? Ah, sobrou 10 reais aqui, sobrou 20 reais, sobrou 30 reais ali. Eu vou lá e compro Ethereum. É assim que eu estou fazendo as minhas compras no momento. É assim que está funcionando para mim. Então, eu sempre vou lá, compro uma coisinha, compro um negocinho, ponho na minha carteira de criptoativos e está sendo legal para mim. Eu não colocaria mais que 3% dos meus ativos em criptomoedas. Então, pense ali. Você tem uma reserva de emergência de 20 mil. Você tem mais 30 mil em ativos ali na Bolsa de Valores. Você tem 50 mil em ativos. Então, talvez ali o valor entre 500 e 1.500 seja o valor ideal para você estar aportando em criptomoedas. Não fique fora desse mundo. Não fique fora desse tipo de investimento. Está num momento bem legal. Eu acho que ainda vale a pena comprar para os próximos anos. Não está sendo tão falado como era antigamente. Não está tanto no hype, não está tanto na moda. Mas tudo que está muito na moda é sinal que já foi o tempo de comprar. Está na hora de vender. Então, é isso que eu falo para vocês. Então, estou comprando criptoativos, sim. Mas é uma parada que eu pretendo rodar pelos próximos 5 anos no mínimo para uns 10 anos aí e falar daqui 10 anos. Ou, pô, esse investimento valeu a pena. Ou, pô, esse investimento eu perdi tempo e perdi grana. Devia ter deixado na renda fixa. Devia ter comprado ações. Devia ter feito outra coisa. Mas eu acho que aí 1% a 3% do seu capital você pode investir, sim. Abrir uma conta na Coinbase, assim como abrir uma conta no Banco Digital, assim como abrir uma conta numa corretora, é bem simples. Você vai baixar o aplicativo no seu celular, vai fazer o seu cadastro, vai colocar as suas informações básicas, vai mandar uma foto do seu documento, eles vão validar, vão abrir a conta. Você pode colocar os valores via Pix lá e investir em criptoativos. Na verdade, você vai estar apenas transformando o seu dinheiro em criptoativos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre staking de criptomoedas, que aí sim você vai gerar a renda passiva com seus criptoativos aí no próximo vídeo. Mas, basicamente, criptomoedas são isso. Não é emitido por um banco, não é emitido por um órgão, não tem ninguém regulamentando isso, ainda é um mercado meio desconhecido, meio nebuloso, mas eu estou dentro, eu quero ficar dentro dessa moda. Valeu, pesada! Então é isso aí, tchau, tchau!